Oi, eu sou a Lu, e hoje nós vamos pintar uma fralda. Aqui nós temos o risco, o menininho que vai fazer uma arte, e nós vamos começar pela cabeça dele, que é, digamos assim, a parte mais difícil. Em primeiro lugar, nós vamos fazer aqui, a carinha, e eu vou usar no pratinho o salmão bebê. Você pode fazer com amarelo pele, você pode fazer com rostinho de boneca, você pode fazer também uma misturinha do amarelo pele com um pouquinho do branco. Você vai ter praticamente o salmão bebê. Ó, peguei uma pincelada de água, e eu vou misturar pra ficar bem levezinha essa tinta. E agora, assim, com o pincel sujinho, eu vou colocando de leve. Você viu que eu não tô pegando e preenchendo, não. Sujinho, de leve, a gente vai passando sobre a fralda para preencher. Mas não é muita tinta. E eu tô usando um pincel número 6, que tá paradinho. Mas ele tem cerda, ele não tá duro. E é sempre bom, quando você vai lidar na fralda, quando você pega o pincel, molha ele antes de começar, porque senão ele fica arranhando. Só molhar mesmo na água, dá uma hidratada nele. Veja como eu consigo enxergar todos os riscos. Aqui a gente tem um pedacinho de pescoço. Bem miudinho. Na sequência, eu vou pegar um pouquinho do jatobá, só uma sujeirinha mesmo, ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, em cima do nariz, entre os olhinhos. Mais um pouquinho. Eu vou colocar aqui, ó, no pescocinho. A parte de baixo vai ficar assim, um pouquinho mais escurinha. E vou colocar também aqui, ó, a orelhinha passou um pouquinho por cima aqui do rosto. Então, eu vou colocar nesse cantinho, embaixo da orelhinha. E já aqui dentro, ó, nós temos três riscos aqui na orelha, só que a gente vai trabalhar com o pincel zero. Só tô colocando aqui dentro. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco. Coloco no pratinho também. Não vou, é, é... Não vou colocar água. Só um pouquinho mesmo do branco, do jeito que veio na tampa. Com esse branco, eu quero fazer aqui, ó. Tem um escuro aqui e escuro no pescocinho. Então, eu vou fazer aqui, essa linha do queixo. Aqui venho sumindo. Quero fazer também com esse clarinho aqui, ó. Essa parte aqui. Clareei um pouquinho. E aqui, ó, no meio do nariz também. Já vou deixar assim, um pouquinho mais claro. Não lavei meu pincel. Do branco. E eu peguei aqui uma isca de vermelho vivo. E vou colocar na altura do olho aqui, ó. Bochechinha. Mas é muito pouco, porque ele é menino. Então, a gente não vai deixar uma maquiagem muito acentuada nele. Pro lado de cá, bem na linha. Eu vou fazer mais um pouco dessa primeira mistura. Que foi uma pincelada de água com salmão bebê. Com essa cor, eu vou encher todo o cabelo dele. Todo o restante aqui da cabeça. Essa parte aqui, desse cabelo aqui, nem vou trabalhar muito com essa cor. Porque a gente já vai colocar outra. Pronto. Preenchidinho. Agora eu vou colocar o branco. Aqui, ó. Tá vendo que tem uma linha? Então, dessa linha pra baixo. Tô fazendo uma luz. E agora, um pouquinho do jatobá. Aqui. Vou colocar atrás da orelha. Nesse espaço aqui, ó. Que sobrou aqui. Aqui tem o branco. Eu não chego com o jatobá lá. Eu vou trocar de pincel. Peguei o pincel número 2. Aparadinho também. Dou uma hidratada nele, na água. Com um pouquinho do jatobá. Eu vou fazer aqui, ó. Assim. Vou passar em cima do risco. Olha só. Tô colocando em todos os riscos. Vou limpar esse pincel aqui, ó. Enfim. O jatobá vai crescer pra cima daquele branco. Até aqui ainda tem o risquinho. Aqui, ó. Risquinho. Contorno. Não é preciso fechar. Cabelinho, cabelinho. Contorno. Esfumaçadinho. Agora, terceira cor. Sépia. Menos ainda. Só um tiquinho. Começo aqui. Atrás da orelha. Um pouquinho aqui pra marcar também aqui a orelha. Aqui, bem pouquinho. Vou pegar meu risco, porque eu quero acompanhar bem direitinho. Às vezes, quando a gente tá pintando sem olhar no risco, eu posso fazer diferente. Então, aqui tá o risco e aqui eu tenho o cabelinho. Tenho dois cabelinhos aqui que saem pra fora. Então, você vai fazer assim. Aqui em cima, nessa partezinha ali também, você vai pôr um pouquinho do sépia. E vai puxando assim, pros lados. Mas lá em cima vai ficar bem pouquinho, mas vai ficar escurinho também. Agora, uma pinceladinha de água. Eu vou colocar uma pinceladinha de jatobá. Uma pinceladinha de sépia. Olha, uma cor escurinha. Mas não sépia puro. E assim, bem aguadinho. E com o pincel zero, eu vou fazer aqui, ó. Esses cabelinhos aqui. Vou aproveitar essa cor e vou fazer aqui dentro da orelha. Aqui, ó. Tem uma minhoquinha assim, ó. Vai, vem, vai. Aqui, a gente tem como se fosse um V viradinho. Eu vou terminar as pontinhas desse cabelinho. Pra deixar bem fino. Esses aqui, posso até colocar mais uns dois ou três. Essa área aqui, eu vou fazer, olha, uma linha. Como se fosse um contorninho. E daí, eu vou pôr assim, alguns pelinhos pra fora. Parecendo arrepiados. Uns dois ou três só. Não pode pôr muito. Ó, coloquei uma aqui, uma aqui e outra aqui. Esse maior aqui, também vou deixar ele mais contornado. Pronto. Agora, a gente vai trabalhar com um pouquinho de luz. E eu vou, com o pincel zero, eu vou usar, do jeito que tá ali no potinho, o salmão bebê. Você colocou o escurinho, aí você põe aqui, ó. Em cima da cabeça, um pouquinho do clarinho. Do lado. Ó. Fazendo uma luz nesse, nesse fiozinho escuro. Fiz duas luzes aqui. Aqui nessa área da cabeça também. A gente escureceu o fio com o sépia. E agora, a gente dá uma iluminada. Procurei fazer sempre pro mesmo lado. Com o salmão bebê. Aí, você pode fazer aqui, ó, com o pincel zero, umas pontinhas também. Com essa cor também, já pode fazer aqui, ó, a sobrancelha. Pontinha, pontinha, pontinha. Aqui a gente tem o narizinho. É, um espaço aqui no meio. Aí, dois redondinhos dos lados. Você tem uma área clara. Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Ele tá de ladinho. Mas, é isso aqui, ó. Faz isso. Depois, você faz aqui, ó. Pegando aqui na mesma linha. Você faz isso. E você faz isso. Aí, você põe aqui na ponta desse. Você põe aqui, ó. Um escurinho. Eu vou... Pra fazer essa boquinha. Eu vou fazer aqui, ó. Com um pouquinho dessa sombra. E o pincel dois. Bem embaixo. Um pouquinho de sombra. Mas, é pra fora. Depois, eu vou usar o vermelho vivo. E eu vou preencher aqui, ó. Eu vou usar o preto. Pra fechar aqui. Essa partezinha de cima. Que fica parecendo uma gota. Assim. Em V. Vou fazer o contorninho aqui. Nem peguei tinta. E eu vou usar o salmão bebê. Pra fazer aqui embaixo. Só nessa partezinha aqui. Um contorninho. Clarinho. Vai ficar parecendo um lábio. Vou esfumaçar um pouquinho mais aqui no meio. Vou puxar um fiozinho de preto. Pra fazer os olhinhos. Nós vamos começar pelo branco. Nessa parte de baixo. São três espaços. O último aqui de baixo é o branco. E os olhinhos são iguais. Na mesma posição. Em seguida a gente tem a cor. Eu vou colocar verde. Kiwi. Você pode pôr um verde. Claro. Qualquer tom de verde. Que você tiver. Azul. Caramelo. Vou finalizar com o preto. Essa partezinha última ali. A bolinha. Eu vou puxar a tinta de cima. Para baixo. Porque eu não quero que fique aquele contorno pesado inteiro. Então eu coloco a tinta ali. E puxo. Assim ó. A tinta tá aqui. Aí eu vou puxando assim. Pra cá. E pra cá. Depois com um pouquinho só de tinta. Eu vou fazer aqui um contorninho. Olha. Entre o verde. E o branco. Faço o outro da mesma forma. Agora eu vou colocar. Uma pinceladinha de branco. Assim. Em cima do verde. Da esquerda. Pra direita. E um pontinho aqui. Cadê? Nesse preto. Ó. Na parte de cima. Agora nós vamos fazer. O casaquinho dele. Eu vou preencher agora. O casaquinho dele. Com. Uma pincelada de azul caribe. Uma pincelada de água. De luz. E vou preencher. Toda a área do casaquinho. Com essa mistura. Sem lavar o pincel. Eu vou pegar um pouquinho do azul cobalto. E eu vou fazer as sombras. Pouquinha coisa, tá? Uma sombra aqui. Que nós temos ali o bracinho. Aqui tem uma linha. Que é a divisão. A frente do casaquinho. Embaixo da gravata. Aqui nós temos o braço. Ó. Toda essa área aqui. A manga. A manga. Lá pra trás. Pra ficar mais escurinho. Aqui tem uma dobra. Vou passar a tinta bem em cima da linha. E aqui mais uma dobra. Agora, a manga. Ela tá por cima dos dois lados. Então, eu vou colocar a sombra aqui, ó. Na parte do corpo do casaco. Essa linha aqui, ela continua aqui. Então, eu vou deixar aqui esse pedacinho um pouquinho mais escurinho também. A manga, ela não precisa ficar assim, de uma cor só. Então, aqui, ó. Perto do contorno de baixo. Eu vou colocar um pouquinho de sombra. Olha. Só esfumaçando assim. Não tem linha nem pra cá e nem pra lá. Eu vou aproveitar esse azul que eu tenho aqui. Esse azul cobalto. Aqui embaixo, a gente tem um pedacinho, que seria esse aqui, ó. Um pedacinho da calça. Que tá aparecendo por trás da cerca. E esse espaço aqui também. Eu vou colocar o azul cobalto. Só deixando o azul cobalto aqui, não vou trabalhar, não vou fazer sombra nenhuma. Só vou deixar ele ali. Vou lavar meu pincel. Eu vou usar um pouquinho do azul hortência. pra fazer a luz. Olha. Em todo lugar que tiver mais clarinho, você vai colocar um pouquinho do azul hortência. que não pode esquecer que tem os botões. E vai limpar o pincel. É bem pouquinho, mas isso vai dar uma iluminada, ó. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, nessa área. Um pouquinho aqui na borda. Um pouquinho aqui na borda. Um pouquinho aqui desse lado de baixo. E um pouquinho aqui, ó. Aqui pelo meio. E aqui, onde temos a divisão dos botões. Pronto. Feito isso, agora você vai iluminar de novo com um pouquinho do branco. em cima do azul hortência, mas sem cobri-lo. E sempre com muito pouca tinta. Porque na fralda, a gente não pode colocar muita tinta, porque senão arranha. Quem gosta de trabalhar com diluente, até pode fazer tudo isso em cima do diluente. Eu prefiro trabalhar direto na fralda. Para o botãozinho, dois botõezinhos, eu vou colocar preto. Se você quiser, ó, tô com preto aqui no pincel zero. Misturei com um pouquinho do azul cobalto. Se você quiser, você pode fazer um acabamento com o zero quase uma linha nessas áreas de sombra. Mas tem que ser assim, ó, muito discreto. Ele ajuda a realçar um pouquinho mais e definir um pouquinho mais. Pronto. Agora eu vou preencher de vermelho a gravatinha. Vou preencher de vermelho vivo a gravatinha. Eu vou usar o azul cobalto pra fazer aqui, ó, essa divisão e esses risquinhos na gravata. Eu vou usar o branco pra fazer um pouquinho de luz aqui dentro e uns toques de luz aqui, ó, no contorno da gravata. E nessa parte aqui dentro, ó, um de cada lado. Aí. Agora eu vou preencher toda a parte da cerca com o branco. E eu vou usar o branco com um pouquinho, uma gotinha de água também. Ó, tem que diluir. E com essa tinta assim, bem diluída, eu vou preencher toda a área da cerca. Pronto. Preenchi aqui de branco. Eu vou pegar uma pincelada de preto com uma gotinha de água pra ficar mais diluído. Porque eu vou fazer todo um trabalhado nessa cerca com o pincel zero e com o preto. Vou usar esse preto diluído. Então, olha, com o pincel zero, pouquinho a tinta, eu vou fazer um contorno em toda a área da cerquinha. Aí você vai olhar no risco e você vai acompanhando os detalhes. Enfim, onde tem as linhas, você vai contornar mesmo, olha, contornar inteiro. E onde não tem, que é aqui no meio, pelo meio, você vai colocando assim, ó, detalhes de madeira, risquinhos. Você só não pode cruzar esses risquinhos. Ó, você vai fazendo assim. Aqui a gente tem o preguinho. Que você vai colocar também com preto, só não precisa contornar ele, não precisa preencher ele inteiro. Você pode fazer um contorno assim, ó, bem grosso e deixar uma coisinha de branco ali no meio. Tá vendo? Você vai fazendo isso aqui nela inteira. Quando for esses pauzinhos que estão por trás, aí, é claro, você vai trabalhar assim, ó, na vertical. Eu vou fazer o meu, aí você dá uma pausa e copia. Pronta a cerquinha. Eu já preenchi de branco o aço da tesoura. Agora, eu vou colocar, usar um pouquinho desse cinza, desse preto. Já coloquei o branco e agora eu vou fazer um pouquinho de sombra. Eu vou usar um pouquinho do azul caribe, junto com o preto. Desse lado de cá também. Agora, eu vou contornar esta parte da tesoura com o preto. Aqui precisa ficar a linha bem certinha. Esse lado de cá também. Bem aqui, ó, no encontro dos dois, a gente tem o parafuso. Que eu vou fazer só um círculo assim com o preto. Vou colocar uma linha de branco desse, nessa, esse lado aqui da tesoura. Nessa parte da tesoura, aqui ó, essa linha de branco, é para realçar o brilho ali, ó. Essa parte que a gente segura, vermelho profundo, ó, estou colocando aqui na tesoura, no cabo da tesoura. Você viu que tem um ladinho aqui? Se você, você pode até preencher esse ladinho. Depois passo com o pincel zero, um pretinho ali. Eu vou deixar o meu, não vou preencher, vou preencher depois com o zero. Prontinho, já vou fazer o contorno com o preto. Aquele preto que eu estava usando agora, que está misturadinho com água. Aqui ó, vai uma linha bem acentuada, mais grossa. Pro lado de cá, é só um contorninho. Depois você pode pôr com o branco, um pouquinho de luz aqui ó, uma linha de luz. Aqui pode até girar. Pronto. Agora nós vamos fazer a flor. Essa flor eu vou preencher inteira com o amarelo canário. Preenchido de amarelo, eu vou pegar um pouquinho do jatobá e vou colocar aqui ó, em volta do miolo. Vou fazer uma sombra. Agora, eu vou puxar esse jatobá pra cima do risco. Bem em cima do risco. E depois aqui ó, nos intervalos, eu vou só batendo o pincel. Você viu que vai sombreando inteira? Só que o risco eu desço um pouquinho mais. Agora eu vou usar o branco pra iluminar. Eu vou pegar um pouquinho, eu tô trabalhando com o pincelzinho número 2. Eu vou pegar um pouquinho de tinta assim ó, e vou colocar bem na borda. Vou dando uma puxadinha pra dentro. Desse lado a sequência é toda essa. Você começa aqui na ponta e puxa pra dentro esse branco. Essa eu vou pôr 2, porque ela tá larga aqui. Duas pinceladinhas, mas vou puxar essa do lado de cima aqui. Agora eu vou começar lá de cima, outra vez. E venho descendo. Esta eu vou colocar a tinta pros dois lados. Coloquei aqui e vou colocar aqui. Depois a pontinha eu vou deixar toda clarinha. Vou usar um pouquinho do vermelho vivo aqui ó, dentro desse miolo. Onde tem esse sorriso. Eu vou fazer um batidinho. Agora eu vou voltar com o branco. Aqui ó, nesse pedaço que sobrou, nesse espaço amarelinho aqui. Eu vou fazer um batidinho com o branco. Tenta deixar bem redondinho. Vou entrar com esse branco aqui também ó. Agora por último com o sépia. Eu vou fazer aqui em volta do miolo. Aqui ó, nessa linha. Uma porção de pontinhos. Não vale colocar um atrás do outro, tá? Em fila. Aqui dentro, em cima do vermelho, na parte de baixo. Sem cobrir o vermelho. E depois eu vou dar uma puxadinha com esse pincel zero. Todo lugar que tiver uma pétala, que tiver uma divisão. Você vai puxar. Ó, de dentro pra fora sempre. Pronto. Agora eu vou preencher as três folhinhas com verde kiwi. Agora com o verde pinheiro. Você viu que na folhinha tem o risco do meio e tem dois risquinhos. Esse lado é o lado que você vai colocar a sombra. Que é verde pinheiro. Ó, coloquei aqui no pratinho pra pegar bem pouco. Passo o traço no meio. E vou puxar pra cima. Depois, eu faço aqui, ó, do lado de cá, um contorno. E dou uma disfarçada nessa tinta pra não ficar aquela coisa pesada. Ó, passo o traço no meio. Puxo do pé pra ponta. Sentido ponta. Depois, eu passo a tinta aqui, ó, no contorno. Do lado de baixo. E dou uma puxadinha. Da ponta pro pé. Do lado de cá é a mesma coisa. Você confere depois. Pra finalizar essas folhinhas, eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Posso pôr o pincel aqui e dar uma puxadinha. Olha, tá vendo? Em cima do verde kiwi, você coloca um pouquinho do branco e dá uma puxadinha, deixando arranhado. Acabamento com pincel zero e verde pinheiro. A linha do meio é o cabinho. Aí você pode puxar umas duas ranhuras assim pra cada lado. E pode fazer um semicontorno. Não precisa contornar inteiro pesado. Se você quiser, pode até deixar sem o contorno. Vou finalizar as minhas. E fazer esse cabinho aqui, que também é com o zero e com o verde pinheiro. Aqui estão as três folhinhas pra você conferir. Percebi que eu esqueci de fazer a mãozinha aqui. Então, eu vou colocar agora. Tô preenchendo aqui com o salmão bebê. Vou fazer um pouquinho de sombra de jatobá aqui embaixo do casaco. E nessa partezinha de baixo da mão. Eu vou fazer o contorno dessa mãozinha e a divisão dos dedinhos com o jatobá diluído. Um, dois, três, quatro. Quatro dedinhos. Vou aproveitar esse jatobá diluído e vou fazer aqui. Na carinha dele, eu vou partir aqui, ó, do pescoço. E vou puxar um contorninho muito leve. Só mesmo uma sujeirinha de tinta. Agora nós vamos fazer aqui embaixo uma sujeira de matinho. Uma pincelada de água. Uma pincelada de verde pinheiro. Pincel número seis grande com cerda. E eu vou fazer esse gramado aqui, esse capim aqui. Agora que eu fiz essa camada aqui, eu vou fazer umas manchas um pouquinho para baixo. Mas eu vou fazer assim, ó, um pouquinho menor. Não vou fazer daquele tamanho. Agora eu vou usar o verde kiwi. Uma pincelada de água. E vou passar em cima dessa parte que ficou branca. Trabalhe com um pincel assim bem durinho e com cerda. Vou aproveitar esse restinho e vou dar uma limpada no pincel aqui, ó. Para terminar um pouco mais suave aqui. Mais uma pincelada de verde kiwi. E eu vou fazer aqui, ó. Como se fosse um batidinho. Como se fosse não. É um batidinho. Em alguns lugares. Tá diluído, ele não vai aparecer muito. Mas ele vai ajudar no acabamento aqui, ó. Pincel zero. Verde pinheiro. Vou fazer aqui, ó. Digamos, nas áreas mais claras. Uns galinhos. E agora eu vou finalizar com o vermelho. Fazendo uns caixinhos. Tô trabalhando com pincel zero. Mas você pode trabalhar com um pincelzinho pequeno. Agora nós vamos fazer um fundo. Eu vou começar com o amarelo-limão. Com um pincel grande, ó. Sem aparar. Uma pincelada de amarelo-limão. Uma gota de água. Tira o excesso. E começa aqui, ó. Embaixo. Você vai colocando. Limpa bem o pincel. E vai colocando essa sujeirinha de amarelo. Aqui entre as batidinhas de verde kiwi. Olha, a gente tá fazendo o fundo. Não precisa passar. Limpa o pincel. Pra ficar bem delicado, bem suave. Vou trazer esse amarelo até aqui, ó. A altura das folhas. Daí eu passo pro lado de cá um pouquinho. Comece sempre no cantinho. Aí vai limpando o pincel. Olha como some a tinta. Agora eu vou dar uma lavadinha no meu pincel. E vou fazer a mesma coisa com o azul hortência. Uma gotinha de água. Misturo. Tiro o excesso de tinta. E completo essa área aqui de cima. Não vou circular o desenho. Importante. Aqui, onde eu tenho o amarelo, eu ponho o azul. Mas eu não deixo aquela divisão. Eu volto o azul um pouquinho assim em cima do amarelo. O que que vai acontecer? Vai ficar esverdeado. E vou completando bem de leve toda essa área. Prontinho. Acho que ficou legal o trabalho. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado desse trabalho. Esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página. www.sonalupinturas.com.br Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.